Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Juliana Abelha, juntamente com a minha esposa Kátia. Hoje a gente está aqui para mais um vídeo para vocês, pessoal. E nesse vídeo eu quero tirar algumas dúvidas e perguntas para o pessoal aí, que sempre está mandando para a gente, tá bom? Então, já quero convidar você também, que não é inscrito no nosso canal, se inscrever, deixar um like, tá? Nosso canal aqui, pessoal, é bastante técnico, tá? Nesse canal aqui você vai aprender, desde a captura até substituição de rainha, produção de rainha, seleção genética, toda a produção de rainha completa, é só aqui no nosso canal que vocês vão ver. Enxertia, transferência de larva, preparando a recria, engaiolamento da realeira, nascimento da princesa, introdução de princesa, introdução de rainha, substituição da rainha, alimentação para puxada de cera, alimentação para estimular a postura da rainha, né? Quando colocar a primeira melgueira, derretimento de cera, armazenamento de cera, derretedor de cera. Então, assim, pessoal, um canal bem completo para você que está iniciando na apicultura e também para quem já está na apicultura há um tempo, tá bom, pessoal? A gente passa para vocês, pessoal, o que já deu certo com nós, porque a gente já errou muito no início. Então, aqui no nosso canal, você já vai aprender a fazer correto, tá bom? Para vocês terem bons resultados. A galera está dando um feedback bacana, que está dando certo, os bons resultados no Brasil todo, tá bom, pessoal? Até fora, né? É, até fora do Brasil o pessoal está mandando para a gente que está tendo resultados bacanas. Então, isso é gratificante para a gente, tá bom, pessoal? Esse enxame, pessoal, a gente fez um resgate, tá bom? Fizemos resgate. O que aconteceu? A rainha veio mal fecundada, tá bom? Mal fecundada ou questão genética. Ela era nova. Resgate do galho de manga. Galho de manga. Era uma rainha nova, mas só que ela enxameou no inverno. Então, o que eu deduzi? Que no inverno, o porco zangão, ela tem uma mal fecundação. Aí a gente trouxe para cá, alimentou, passou uma florada e nada, né? Quando acontece? O que eu vou fazer, Juliano? Quando o enxame que eu tenho lá no meu apiário, ele está lá um ano, dois anos, ele não me deu mel. Pessoal, alguma coisa de errado tem, né? Pode ser questão climática, tá? Pode ser questão de florada, mas se passou dois anos, você vai ter quatro floradas, cinco floradas nesses dois anos, né? Dependendo da região. O que acontece? É genética, tá? Às vezes não é questão nem de rainha velha, é uma genética. Porque normalmente a rainha, ela vai enxamear, pode acontecer dela estar muito velha também, não tem força para enxamear, postura e tudo mais. Mas normalmente vai enxamear, normalmente pode ter uma má fecundação dependendo do período que ela conseguiu. Por exemplo, a gente está no período de florado, o enxame cresceu, mas não cresceu o suficiente para enxamear. Aí ele vai crescendo, 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 chega no início da sua entre safra, ele enxameia, não tem zangão na natureza. O que acontece? Má fecundação. Nesse caso aqui, eu substituí por uma rainha já fecundada, tá? Talvez esse enxame hoje, ele não está explodindo, porque a gente passou vários dias de chuva, tá? A rainha pausa, as abelhas comem todo o alimento que está dentro da colmeia. Mas o enxame, pessoal, estava se desenvolvendo muito rápido. Depois a gente fez a troca de rainha e entramos também com uma alimentação, que é a alimentação de dois por um. A gente sempre indica aqui no nosso canal, uma alimentação com equilíbrio, com aminoácidos de crescimento, vitamínico. Não é antibiótico, tá pessoal? Então assim, a gente trocou e hoje a gente vai colocar a primeira melgueira. Está até ali uma melgueira já, e a gente vai colocar nela. Vai tirar o alimentador, vai colocar uma lâmina de cera, tá bom pessoal? Mas a importância, gente, de trocar a rainha é bacana. Eu vou pegar um gancho aqui rápido, para me explicar como que você troca a sua rainha, sem você produzir a rainha. Um modo bem simples. Vamos colocar que essa caixa aqui é uma abelha muito produtiva, né? Muito produtiva. Essa caixa é a rainha que não me deu produtividade. Não está legal. Tá bom pessoal? Eu vou vir aqui, vou pegar essa rainha, tá? E vou eliminar ela, tá? Ou você pode colocá-la no banco de rainha. Isso vai depender, para você salvar um enxame depois, isso vai depender. Então pessoal, eu tirei essa rainha daqui, hoje, tá? Olhei os quadros, está fraco, mais fácil de achar mesmo. Tirei a rainha, tá bom? Tá? Beleza. Não alimenta, deixa quietinho. Só tira a rainha. Três dias eu volto aqui. Tá bom pessoal? Três dias. Com três dias, eu vou chegar aqui, as lavas que estão novas, tá? Elas já vão ter três dias a mais, que são a lava de um a dois, de um a três dias. Então elas já vão estar com seis, né? Não é legal para as nutrizes, as abelhas aqui, puxarem uma nova realeira nela, né? E aí vocês vão destruir as realeiras que estão aqui. Tá bom pessoal? Então, não vai ter larva nova a mais, mas só que vai ter essas realeiras puxadas depois dos três dias. Tirei essas realeiras, não vou aproveitar essas realeiras pessoal. Porque é a mesma genética. Então se for questão genética, não tem como eu aproveitar essas realeiras. Tá bom? Beleza. Eu vou fazer um vídeo, tá pessoal? Agora eu só estou explicando vocês. Talvez você vai ver esse vídeo agora e que você está com esse problema. Eu venho aqui nessa colmeia, ou de outra piária, ou do mesmo piário. Eu vou tirar aqui um quadro de larva, tá pessoal? Larva de um a três dias, aquele cezinho pequenininho com geleia real. Aquele quadro novinho, tá? Vou pegar esse quadro pessoal e vou aqui no meio e vou colocar ele aqui no centro. Tá bom? Então, dessa colmeia, depois que eu destruí as realeiras, tá? Pessoal, alimentação, você já vai levar dois litros de alimento, tá bom? Normalmente é um alimento de duas partes de açúcar por uma de água. 10 ml de equilíbrio aminoácido, tá? Promotor de crescimento. 10 ml, 10 ml pessoal, porque é para produção de rainha. Para estimulação de rainha, puxada de cera, é 5 ml de equilíbrio por litro pronto. Já tem um vídeo aí completo da produção desse xarope, tá pessoal? Vou pegar lá, vou trazer esse quadro, vou colocar ele aqui e vou colocar já dois litros de alimento. Tá bom pessoal? Esse alimento vai fazer as nutrizes e estimular a puxada de realeira e produção de helé real, tá? Automaticamente ela vai alimentar muita larva, tá bom? E vai puxar várias realeiras aqui nesse enxame. Aí pessoal, com 4 dias, 5 dias, você pode vir olhar quantas realeiras puxou, tá bom? Quantas realeiras puxou? Puxou 10, puxou 15. Se vocês quiserem multiplicar outros enxame ou fazer substituição, aí você pode aproveitar essas realeiras. Porque são realeiras da caixa que você escolheu. Isso começa a ser uma seleção genética, tá bom? Então pessoal, vocês vão pegar essas realeiras ou você vai fazer a introdução depois de 24 horas que você produziu um enxame ou substituição, 36 horas da substituição, depois que você tira essa rainha. Do mesmo jeito que você fez aqui, mas aí você vai fazer a introdução da realeira, tá bom pessoal? O que que acontece? Deixa 3 realeiras grandes, bonitas, nesse enxame. Vão nascer, vão fazer o voo de fecundação. Fez o voo de fecundação, pessoal, vocês podem continuar alimentando. Rapidinho esse enxame vai se desenvolver. Depois que ela nasce, você tem que dar uma pausa, né? Esperar ela voltar. Se ela nasceu, você vai tirar o equilíbrio. Antes dela na fecundação, rapidinho recapitulando. A Kátia perguntou aí, para a puxada da realeira, você vai colocar o equilíbrio, tá? Depois que puxou a realeira, você já não vai fazer a alimentação com o equilíbrio, tá bom? Você pode continuar alimentando esse enxame, mas sem o equilíbrio, tá? Depois que a rainha nasceu, fez o voo de fecundação, que você viu o ovo e larva, aí você pode adicionar equilíbrio de novo, beleza? Então, esse enxame você vai continuar desenvolvendo ele. Então, vamos abrir aqui para ver como é que está. Eu já fiz vídeo desse enxame, tá bom, pessoal? Tem a captura dele no canal, vocês assistem lá. Muito bacana a captura. Ó, bastante abelha. Esse enxame, pessoal, estava muito fraco, tá bom? Muito fraco mesmo. Agora, pode ter dado uma pausada, o enxame deu uma sentida. Vou tirar esse quadro aqui para a gente ver. Eu não vou mostrar todos os quadros, senão vai ficar um vídeo bem extenso. Ó. Ah, mas está lindo. Olha aí a postura. Está lindo. Ó, pessoal, já era uma rainha que já está... Não é a rainha novinha, novinha. Mas é uma rainha já selecionada. Já tinha um ano de... Ela já tinha um ano. Eu quis salvar esse enxame, porque agora eu já vou colocar a melgueira, uma florada curta. Se caso acontecer, se der uma floradinha boa, encher uma melgueira, logo após que eu colher, eu já entro e faço uma multiplicação ou uma divisão. Ó. Olha o tanto de larva lá. Mostra, pessoal. A posturazinha é fechada e tem muita larva e ovo. Tá? É... Nasceu as abelhas. E o que a rainha fez? É... Pode acontecer, pessoal, dela ter dado uma pausa? Pode. Estava aqui esse quadro. Esse quadro aqui, pessoal, ó. A gente colocou a lâmina de cera, ó. Tem alguns ovos aqui, tá? A rainha, ela vai... Ela... Vou até colocar até aqui pro centro aqui, ó. Tá? E vou colocar esse quadro aqui. Vou até colocar... Ele tá pra nascer. Vou colocar ele mais pro canto aqui. O que é que eu gosto, pessoal? É... Não tem muito quadro de cria fechada. Porque a rainha, ela deu uma pausa no período de chuva intensa. Então, não tem aquele monte de quadro... Três, cinco quadros de cria fechada. Porque ela deu uma pausa na chuva. Tá bom? Então, teve a limeia, tranquilo, ó. Mas olha de abelha, ó. Essa é a leitura, ó. Tá bom? Fizemos seleção também de uma abelha mais mansa. Ano passado. Tá? Vou tirar o alimentador. Tá? Pessoal, eu poderia intercalar essa lâmina de cera. Essa lâmina de cera, ela foi ruída. Tá? Tava no enxame novo. Ele rueu ela por questão de chuva mesmo. Tá bom? Então, normalmente roe. Às vezes, pra até opercular uma... Uma... Um ovéulo de cria. Tá? Um período de chuva. Eu vou deixar ele aqui no canto. Tá? Que eu nem ia... Eu achei que eu nem ia colocar melgueira hoje. Mas eu vi que o tempo firmou. E agora a gente vai colocar uma melgueira. Pra casa aproveitar. Uma pequena florada que tá pra chegar aí pra gente. Tá? O eucalipto começou a florar agora. Pouquinho. Tem muito botão. A nossa região tem pouco eucalipto. Mas tem umas floradazinhas nativas também. Eu tenho colmeias. Que estão com bastante mel. Que são comércio que já tá numa área maior. Com mais vegetação nativa e eucalipto. Tá bom? Aqui, onde a gente tá, já tem menos. Né? Mas as abelhas tão... Tá bem adiantada. Tá? E aí, ó. Olha o tanto de abelha em cima, ó. Que bacana. E tranquilas, né? Aqui, pessoal, ó. Quero mostrar pra vocês aqui. A gente fez o armazenamento de cera. Às vezes, dá um ovinho de traço e tal. Mas ela não vence. Ela não come. Por quê? É cera nova. Tá? E isso é muito importante, ó. A cera nova, ó. Já puxadinha, né? As abelhas gostam. Já meio caminho andado, né? O que a gente faz aqui, ó? Bater uma fumacinha. Ó. De leve. E vamos colocar essa melgueira. O que que acontece, pessoal? Se eu tivesse alimentado bem, esses 20 dias que deu bastante chuva e 30 dias, esse enxame tava super populoso, tá? E aí, eu acredito que poderia ter até já uma meia melgueira de mel, tá? Mas ainda, vamos deixar a produção aí ver o que que vai dar. Quando a gente, ó, pessoal, nesse período agora, a florada é pequena. Quando eu vejo que não vai dar aquela explosão de mel e tal, eu já vou e racho o enxame agora. Porque na minha próxima florada, ela é maior. Então, eu já foco na próxima florada. Alimenta a caixa mãe e a caixa filha. E chego com elas adultas na próxima florada. Tá bom? Mas eu vou mostrar pra vocês mais vídeo dessa colmeia. Tá bom? Ela tá até sem número, né? Mas a gente já sempre fala qual colmeia que é. Tá? Então, pessoal, qualquer dúvida, vão deixar nos comentários. Vão seguir o Juliano na abelha lá no Instagram. Tá bom? A gente vai... A gente tá querendo fazer um sorteio lá no Instagram de um macacão igual esse aqui, ó. Zero bala. Antiferroada. Tá bom? Vamos fazer um sorteio top. E vai ter outras coisas também que a gente vai estar sorteando. Tá bom, pessoal? Então, eu quero desejar sucesso a todos. Tá bom? Mandar um abraço pra quem tá acreditando em nosso trabalho, que já tá acompanhando nosso canal, que compartilha com os amigos, que deixa o like aí, mete o dedão mesmo. Então, eu só tenho a agradecer a vocês aí por acreditar no meu trabalho juntamente com a da minha esposa, tá? Agradecer a minha esposa também que tá sempre aí comigo em todas as horas, na verdade, né? Isso é muito importante, trabalhar em família. E me seguem lá no Instagram também. Katia dos Santos Cordeiro. Vai lá, segue ela lá, Katia Abelha. Tamo junto, pessoal. Sucesso a todos.